o vovó o que o senhor tá fazendo eita filha tá gravando a vovó tô não é vida como ela é então vou gravar saber é fia a vovó foi colher aqui abo olha quanto que a vovó colheu ali ó e aí eu precisei desbrotar e tem uns brotos já grandão assim ó aí a vovó tá fazendo o que olha aqui já que tá filmando estrelinhas lindas e maravilhosas gratidão por ter clicado tá pela primeira vez se inscreva por favor ativa o sininho opção todos para você não perder nenhum conteúdo que esse canal gente é super diversificado tá e você vem pelo título você não vai gostar o outro você vai vem pelo tipo então daí eu tô aproveitando os brotos senhor já tô até grandão forte até eu na verdade queria até cozinhar esses brotos porque eu acho que nós está com leitãozinho porquinho pequenininho né e já estão comendo e eu falei eu falei para o vovô o mozinho gente que o bolinho lá atrás por causa que eu acho que vai ser muito duro para eles comer mas o mozinho falou que não precisa deixa eu falar primeiro o que ele falou depois ele terminou falar ele falou que os porquinhos não comer que eles não conseguem comer porque olha que duro gente isso aqui é tesouro de jardim ó tá doendo o meu dedo de tanto que eu tô cortando aqui pra um tempão mas isso aqui gente então é assim os porco é precisa de verde né e também para ajudar no prato porque o preço da ração do milho que nós faz a ração né tá muito caro e como teve fim de ano e começo de ano a gente não tá conseguindo assim bastante comida do restaurante sabe então nós estamos aproveitando essas coisas assim os alfascos nós perdemos tudo para aumentar o prato né gente porque comprar as coisas é complicado e aí o mozinho falou que eu podia cortar assim que os pequenininhos que nem que o que eles não conseguissem comer e sabe que eles não consegue eu já tava preocupada né daí falou que eles não consegui comer aí eles deixam e os os porco grande comer daí eu vou voltar sem camisa mas pergunta para ele o que ele falou que ele faz essas coisas aqui que o senhor falou que o senhor faz essas coisas aqui vovô como é que eu põe na lavagem né eu estou lá na lavagem coloca uma pitada de sal ele fica no ponto de o porco gostar essas coisas todas e essas partes mais grossas e mais duras e os pequenos não vai comer realmente não vai aí eles comem o que tá mais molinho e os porco mais grande vai comer essa parte mais dura aí é assim gente tá vendo eu não posso falar que olha aqui eu tô parado é nove e 44 é oito e 44 ai que susto então vou terminar de fazer isso aqui quantos minutos quantos minutos tá esse vídeo aí tu quatro quatro e 24 então gente mozinho eu tô aqui fazendo isso mozinho tá lá fazendo janta tá citando um bifinho o bifinho pra nós tá pronto eu quero terminar logo que eu quero terminar não vou deitar não mas eu quero deitar logo né eu quero comer né gente tem que comer já põe e a Heloísa tá com fome então essa aqui é a rotina da roça gente isso aqui é a vida como ela é de fato como ela é entendeu é assim ó capricho cuidado com nossos animalzinho animalzinho se não tem uma coisa não tem uma coisa nós providencia outro nós dá um jeito mas comer eles copem na verdade eu comprei gente a semana a semana a semana não foi a primeira semana do ano eu comprei um saco de farelo de milho um saco de farelo de trigo e o mozinho e o mozinho misturou lá mas tá acabando ou já acabou mozinho ainda tem um pouquinho lá gente dois saco de coisa ficou em duzentos e oitenta e nove reais cinco minutos é muito caro na verdade eu até tentei vender eles é porque na verdade eles são tá bom pra ser vendido mesmo normalmente seus vídeos tem quantos minutos dez onze no máximo mas é o seguinte na hora da gente comprar é caro na hora de vender é muito barato né então eu falei pro mozinha vai se sacrificar assim depois eu olha gente bagaça dura tá dura tô falando que tá dura só tu que não é mais dura do que milho tô falando que eu tô fazendo tecalo na mão aqui uai mostra não tô falando é um pouquinho de exagero mas tá bem vermelho já vai fazer vai fazer tipo bolha vai fazer tipo bolha vai fazer tipo bolha alguma coisa assim mas se a bolha crescer vai ficar doida não tem problema nenhum fi a vovó já teve tanta coisa na mão de coisa de inchada não dá nada eu já tive calma eu já tive calma de tanto escrever na escola fazia bolha e estourava crianças estudem é né filha olha aqui ó isso aqui os porquinhos não vai conseguir comer não mas gente olha o tabelão que é isso né por mais que esteja duro não é mais duro do que os neném eles não podem ver os neném ainda vó não é pra você aparecer criança os neném vó eu já mostrei muito em outro vídeo vó só tá o rabinho a bunda dela aparecer então gente é porque os porco grande eles comem milho é balinha é que a gente tá sem né mas quando tinha plantado aqui e isso o mozinho já aprendeu com o pai dele joga a espiga de milho eles detonam tudo então por isso que eu não tenho que me preocupar vó eu tenho 15 minutos 15 minutos que horror brincadeira tá com 8 minutos eu só não eu só pico de assim ó pequenininho porque vai que o que as criaturas pequenininha inventa de querer comer e não consegue então pelo menos vai afogar nada né então o mozinho se conformou gente de ver eu fazendo isso aqui vocês acreditam nossa verdade porque ele falou que ele queria só torcer assim e já pular ou então jogar um feixe assim eu prefiro a ideia do voo não mas é porque eu falei pra ele gente que se fizer se jogar feixe lá eles comem eles vão comer só as folhas e eu não vou ter certeza que eles comem o medrosa sai doido e se fizer assim vai só sai só vem aqui vem e se fizer assim ó eles vão comer e como eu tô picando pequenininha esse daqui tá molinho ó aí nem que eles engolir assim né gente já é da natureza do bichinho morrer afogado não vai dar nada vai vai comer e nós tá dando alface pra eles oi oi aí eu falei pro mozinho o mozinho também falou pra mim né que hoje a tarde ele dá ração sede de tarde e aí agora ou comida aí oi lô presta atenção na câmera aí fia pra ver se tá focando certo e aí gente é o mozinho falou assim que agora a tarde ele colheu um monte de alface lá e só deu alface mas ele já tinha comido cedo né mas a gente dá duas vezes aí o mozinho falou não vai sustentar né mas pelo menos vai forrar o estômago e eles vão dormir eles vão dormir de boa né gente alface acalmante diz que é né do jeito que nós dá é é por isso que eu como alface eu fico calma talvez vovô sabe alface acalmante poderia ser remédio e aí gente é é assim ó e aí eu falei pro mozinho que esse estalo aqui ó esses daqui vai sustentar viu que o bicho tá bruto dá manhada o bicho tá bruto olha que beleza tá acabando ó uuuh a Elô tá cansada de gravar gente quantos minutos tá fi? 10 10 e 33 então vou ficando por aqui isso aqui é a nossa vida nossa rotina né uma hora é isso uma hora eu vou lá catar capinha outra hora eu vou lá catar couve outra hora eu vou lá qualquer coisa gente é isso ó muita paz gratidão a todos se inscreva quem não foi inscrito Listerlinha não esquece o like até o próximo vídeo obrigada Elô de você fazer essa surpresa pra vovó sem eu pedir que nada ela reluta pra gravar aí alguma coisa hein gente é reluta não é preguiça é tudo vivendo e aprendendo né filha aham tchau gente é isso aí tchau